Olá, boa noite. Começando mais uma edição do Jornal da Difusora, vamos aos destaques de hoje. Mulher é morta a golpes de faca na frente da filha em São José de Ribamar. O principal suspeito, o marido da vítima, está foragido. Mulheres são agredidas por homens na região metropolitana de São Luís. Senador Everton reúne aliados no ato político no município de São Bernardo. E ainda, quase 5% das crianças que nascem no Maranhão não são registradas pelos pais. O Jornal da Difusora já está no ar. E a gente começa a edição de hoje com mais um caso de feminicídio registrado na região metropolitana da capital. Uma mulher identificada como Ederlene Aires, de 36 anos, foi morta a golpes de faca na frente da filha de apenas 5. O principal suspeito é o marido da vítima. Nos arquivos da polícia, nenhuma denúncia registrada. Mas os vizinhos do casal consideram o crime uma tragédia previsível. Os relatos são de discussões, brigas e muito consumo de álcool. A última discussão terminou com a morte de Ederlene Aires Lima, de 36 anos. A vítima foi morta a facadas na frente da própria filha, de apenas 5 anos. Segundo os vizinhos, foi a própria criança quem pediu socorro e avisou que o pai estava matando a mãe. O suspeito, Márcio Denis Ferreira Marques, de 40 anos, fugiu do local e segue foragido. A arma utilizada no crime, uma faca, foi apreendida e encaminhada para a perícia, que também confirmou pelo menos 12 perfurações na vítima. O crime aconteceu na casa do casal, no Jardim Tropical, em São José de Ribamar, na Grande Ilha. A mãe da vítima disse que as brigas entre esse casal eram constantes, mas apesar disso, a vítima nunca tinha registrado ocorrência policial, também nunca tinha procurado a polícia ou a justiça em busca de proteção ou pedindo medida protetiva de urgência, que era comum que eles bebessem muito, principalmente nos fins de semana, e quando eles bebiam, quando eles abusavam do álcool, essas brigas eram ainda mais constantes. A rotina de violência e abuso vivenciada por Ederlene é semelhante a de outras vítimas de feminicídio. Outro fator em comum é a falta do registro das agressões sofridas. No Maranhão, somente neste ano, 32 mulheres morreram vítimas de feminicídio. A maioria dos crimes foi cometida por companheiros ou ex-companheiros, que ainda não haviam sido denunciados por agressões contra as vítimas. Na maioria das vezes, infelizmente, em que ocorre o feminicídio, o que as estatísticas demonstram, não só aqui em São Luís, mas no Brasil inteiro, é que essa mulher vítima de feminicídio não tinha acessado o sistema de segurança pública uma única vez, não tinha pedido ajuda. Então, o Estado não tinha conhecimento de que essa mulher já vinha sofrendo violência. Os relatos podem ser feitos de maneira anônima pelos números 190 e 180 no Disque Denúncia e ajudam a romper o ciclo de violência. Ao menor sinal de violência que essa mulher imediatamente peça ajuda, que ela fale com algum familiar, que ela fale com algum amigo, com algum colega de trabalho, que ela procure a delegacia mais próxima, o mais rápido possível, para que esse agressor saiba que essa mulher não está sozinha. E ainda na região metropolitana aqui de São Luís, a polícia investiga o caso de duas mulheres que foram agredidas por homens. As imagens foram compartilhadas nas redes sociais. O homem chega de muletas e em poucos minutos utiliza o objeto para agredir verbal e fisicamente a mulher. No vídeo, ele também aparece fazendo ameaças. A gravação não intimida o agressor. Neste outro caso, no centro de São Luís, um produtor cultural também agride física e verbalmente uma mulher. A vítima do caso que ocorreu no centro da capital maranhense já foi ouvida na Casa da Mulher Brasileira. O outro caso, na região metropolitana de São Luís, está sendo investigado na Delegacia Especial de São José de Ribamar. O delegado deve ouvir por esses dias a vítima testemunhas e juntar no inquérito o vídeo produzido na hora do crime. Numa situação como essa, não apenas filmar, mas de fato buscar ajuda para que aquela agressão seja interrompida. Aquela mulher não dá para ficar de plateia vendo aquele tipo de situação. E comunique às autoridades, para que as autoridades tenham a possibilidade de intervir positivamente. De janeiro a julho deste ano, foram 5.080 atendimentos na Casa da Mulher Brasileira. Importante que as pessoas usem os canais disponíveis para denunciar. Ligue para o disco de denúncia, que é o 3223-5800 aqui na capital, no interior do estado 0300-3135-800 ou então através do número de WhatsApp 99224-8660. E o Corpo de Bombeiros realiza buscas para localizar Matheus Álvares Baldez, de 21 anos, que desapareceu na tarde de ontem após entrar no mar na Praia do Amor, na Orla aqui de São Luís. Ele e um amigo, identificado como Ronaldo Ferreira, Lima e estavam tomando banho em certo ponto da praia, quando decidiram ir mergulhar em uma área mais funda. Os dois jovens acabaram se afogando. Alguns minutos depois, Ronaldo Ferreira foi resgatado com vida, já Matheus segue desaparecido. O morador de rua morreu após ser baleado em São João do Soter. A polícia acredita em acerto de contas. A vítima foi identificada como Benedito Lopes de Oliveira, de 42 anos. Benedito Lopes foi morto com um disparo de arma de fogo. O crime ocorreu neste final de semana na cidade de São João do Soter. Ele ainda foi socorrido, mas não resistiu e veio a óbito. A polícia descartou que o crime fosse um possível acerto de contas. Agora, as investigações seguem na tentativa de identificar e localizar o autor do crime. Segundo o relato da própria família, ele envolveu-se com droga e vivia como se fosse uma pessoa de rua, passava pouco tempo em casa. Ele foi avijado com um disparo de arma de fogo, por chumbo. Tudo leva a crer que a pessoa que o atirou nele atirou por maldade, por perversão, porque com ele só foi encontrado um saco de nylon com o colchonete dentro. O corpo da vítima foi transferido para o IML de Caxias após necrópsia liberada aos familiares. Agora o intervalo. Daqui a pouco, eleições de 2022, senador Everton reúne aliados em ato político do município de São Bernardo. Até já! Estamos de volta e integrantes do Fórum Nacional de Governadores se reuniram virtualmente hoje. O governador Flávio Dino participou desse evento que contou com os governadores de 23 estados e também do Distrito Federal. O evento teve como pautas a crise entre poderes, o cenário político nacional, a defesa da democracia e prejuízos à economia do país. Flávio Dino propôs a elaboração de uma carta assinada por todos os governadores, convocando o presidente Jair Bolsonaro para o diálogo. Eu acho que nós devemos fazer um chamado público, um convite ao presidente da República, Jair Bolsonaro, a uma reunião com os governadores. Se ele não convida, convidemos nós. Já houve esse convite em outros momentos, porque acho que é uma atitude que nós demonstramos que não há um desejo de apenas criar uma contenda. Da nossa parte não há. Da parte de outras pessoas, infelizmente há. O Fernando Zema acabou de dizer isso com todas as letras. E aí eu penso que uma nota desses três itens garantiria a voz dos governadores, a voz da federação, serve de referência da atitude democrática e zelosa dos estados e ao mesmo tempo convida o presidente da República a se desarmar para que possa sentar com os governadores. O senador Everton, que é pré-candidato a governador do Estado, reuniu aliados e militantes em um evento político neste fim de semana em São Bernardo. A geração de emprego e oportunidades foi o tema da reunião no Baixo Parnaíba. Em São Bernardo, município localizado a cerca de 400 quilômetros de São Luís, a população, prefeitos e vereadores receberam uma comitiva formada por secretários de Estado, deputados estaduais e federais e senadores. O Everton sempre está em contato com a população, com os prefeitos, com as lideranças, porque só tem como saber onde aperta realmente na ponta, nos pequenos municípios, na zona rural dos municípios, dos pequenos municípios. Maranhão, assim como o Brasil, precisa discutir o pós-pandemia. A crise aumentou, a crise financeira, o lugar de cozinha está mais caro, as pessoas voltaram a cozinhar quintal de casa com carvão ou lenha. A gasolina está um absurdo, o preço da energia também e o emprego está sumindo. Os encontros estão sendo promovidos pelo Partido Democrático Trabalhista, uma plataforma colaborativa onde as demandas e sugestões devem ser compartilhadas, foi divulgada no evento. A intenção é reunir as ideias para o desenvolvimento de políticas públicas que atendam as demandas regionais. O PDT está fazendo aí grandes novos encontros para conversar com a população, conversando com os governenses e começando a formar um grande plano do governo. Maranhão é uma feliz para todos. Ainda em São Bernardo, Erlânio Xavier, presidente da FAMEN, e o senador Weverton receberam o título de cidadão bernardense. A solenidade aconteceu no plenário José Nunes Prado, na Câmara de Vereadores do município. O apoio dado à região ao longo da pandemia da Covid-19, a destinação de emendas para infraestrutura e saúde foram citadas pelos parlamentares durante a sessão solene. Pelo motivo de ele estar nos ajudando no nosso município, sempre presente, ajudando muito ao prefeito João Igor. Então, por isso que ele é merecedor de estar recebendo esse título de cidadão bernardense junto com o Elânio. O senador Weverton tem contribuído muito para a qualidade de vida do bernardense. Posso citar várias obras que ele já fez, pavimentação asfótica do povoado Cajueiro, pavimentação asfótica do povoado São Raimundo, pavimentação asfótica do povoado Catucá. Então, nada mais justo do que destinar essa homenagem para ele, para o projeto de minha autoria, que tem se preocupado muito com a população bernardense. E a Câmara de Caxias deu posse hoje a três vereadoras que vão compor a Procuradoria da Mulher no município. A sessão foi presidida pelo vereador Teódulo Aragrão, presidente da Câmara Municipal de Caxias. O evento contou com a presença de autoridades políticas, secretárias municipais, representantes da segurança pública e outros convidados. Durante a solenidade, tomaram posse as três vereadoras que vão compor a Procuradoria da Mulher. É mais um instrumento para a mulher que sofreu ou que sofre algum tipo de violência. E a Câmara vai estar de portas abertas para receber, para acolher essa mulher que sofreu ou que sofre violência. A vereadora Ângela Machado foi escolhida como vice-presidente. Eu estou muito feliz, estou me sentindo até encantada em poder fazer parte da diretoria. Estou em vice e muito feliz porque é uma bandeira que eu gosto, é uma bandeira que eu levanto e eu vou buscar para fazer um bom trabalho para nossas mulheres caxias. O evento também contou com a participação da presidente da Casa da Mulher Brasileira, órgão do governo do Maranhão que acolhe mulheres vítimas de violência. É um fortalecimento a mais na luta das mulheres para garantir que nossos direitos sejam respeitados. Fortalecer cada vez mais e fazer com que as mulheres ocupem os espaços de poder e decisão e não sejam discriminadas pelos simples fatos de sermos mulheres. O prefeito de Caxias, Fábio Gentil, e o vice-prefeito, Paulo Marinho Júnior, também prestigiaram a posse das vereadoras e elogiaram a iniciativa, que vai fortalecer ainda mais as políticas públicas de enfrentamento à violência no município. A gente agradece a essa parceria, nós temos sentido sempre ao município de Caxias. Agora, olha só, está sabendo da novidade? O HRO acaba de conquistar o mais alto nível de acreditação hospitalar concedido pela Organização Nacional de Acreditação, ONA. Uma conquista importante que reforça o seu compromisso com a segurança dos seus pacientes e a qualidade dos seus serviços. A certificação de acreditado com excelência nível 3 é um reconhecimento do compromisso com a melhoria contínua em todas as suas atividades. O HRO conta com profissionais especializados em todas as áreas da oftalmologia e você pode agendar a sua consulta no conforto aí de sua casa pelo WhatsApp 2107-4050, 2107-4050. HRO cuidando dos seus olhos para você ver e viver melhor. O HRO acaba de conquistar o nível mais alto de acreditação hospitalar. Isso significa que adotamos práticas para elevar nossos padrões de segurança, qualidade e excelência em gestão. A certificação ONA é o reconhecimento da nossa busca por melhoria contínua em todas as nossas atividades, oferecendo uma experiência cada vez melhor no seu atendimento. HRO cuidando dos seus olhos para você ver e viver melhor. Daqui a pouco quase 5% das crianças que nascem no Maranhão não são registradas pelos pais. Até já! Estamos de volta e o Maranhão recebeu hoje novas vacinas contra a Covid-19 das fabricantes Pfizer, Coronavac e AstraZeneca. Ao todo, foram entregues 228 mil e 20 doses dos imunizantes para dar continuidade à vacinação nos municípios maranhenses. Com a nova remessa, o Maranhão já contabilizou mais de 7 milhões de doses recebidas. Vamos então aproveitar e atualizar os números da pandemia aqui no Estado com os dados que foram divulgados hoje pela Secretaria de Estado da Saúde. Já aqui na tela para a gente. A gente tem desde o início da pandemia até agora 346.125 casos confirmados da doença no Maranhão. Foram 176 novos casos nas últimas 24 horas. Temos, no momento, se recuperando da doença em casa ou em hospitais, 34.804 pessoas. O número de recuperados desde o início da pandemia já passa dos 301.300. O número de mortes também desde o início da pandemia chega a 9.929. Foram 7 mortes confirmadas pela doença aqui no Estado somente nas últimas 24 horas. Hora do nosso giro de notícias. Aqui na cidade de Imperatriz, adolescentes de 16 anos começaram a receber hoje o imunizante da Pfizer, o único com autorização no Brasil para aplicação em menores de 18 anos. Ontem a vacinação chegou a ser suspensa, mas retornou hoje pela manhã. Na cidade são aplicadas em média 4 mil doses por dia em pelo menos três pontos de vacinação. Esse público mais jovem tem respondido bem a campanha de imunização contra a Covid-19. Mas para aplicação da segunda dose, o município vem apresentando baixa procura pela vacina. A Secretaria Municipal de Educação, Ciências e Tecnologia de Caxias iniciou hoje a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. A programação da CEMECT segue até esta sexta-feira, dia 27. Será encerrada na Praça da Bíblia com um ato ecumênico. Paralelo às ações da CEMECT, a APAI Caxias também vem realizando ações nesse sentido. Já a programação da APAI segue até o dia 28, sábado. Será encerrado então com uma carreata pelas principais ruas de Caxias. Este ano, a edição da Semana Nacional é tempo de transformar conhecimento em ação. Agora olha só esse dado. Quase 5% das crianças que nascem no Maranhão não são registradas pelos pais. Esse é um dos maiores índices do país. A Justiça está percorrendo os municípios na tentativa de conscientizar os cartórios e também a população para evitar o subregistro, que pode acarretar na perda de uma série de benefícios às famílias. De acordo com os dados da Corregedoria Geral do Estado do Maranhão, 4,7% de crianças nascidas não são registradas de imediato. Por esse motivo, a comitiva do Corregedor Geral da Justiça do Estado está em Peratriz, realizando uma visita técnica com o objetivo de eliminar o número de subregistro de nascimento, facilitando aos pais o acesso à certidão. É necessário que o serviço registral também acompanhe essa evolução e esteja presente nos hospitais. Então, a oportunidade de você, a partir do próprio hospital, já fazer o registro de nascimento, podendo, inclusive, registrá-lo em outro local. A visita técnica acontece em cartórios, varas e juizados especiais. Reuniões com magistrados, cartorários e representantes de maternidades, onde serão tratados assuntos de revitalização e ampliação das unidades interligadas e outros estabelecimentos de saúde. Isso aí começa lá durante o pré-natal. Já no pré-natal, aquelas pessoas que têm as suas obrigações relativas à saúde, elas podem também servir na sua assistência básica, já conscientizando esses pais da necessidade e da importância de registrar os seus filhos. E para isso, quando eles forem para ter os seus filhos na maternidade, já levarão os documentos necessários, já aqueles casos dos pais que não são casados no civil, o pai, principalmente, precisa estar presente para ele reconhecer essa paternidade. A gente fica por aqui com imagens ao vivo de Açailândia. Obrigado pela audiência, pela companhia. Boa noite. Até amanhã. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti